E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, estamos aqui na entrada da BGS Eu não estou me filmando, estou filmando a entrada pra vocês Hoje é dia fechado, com a credenciada Estamos aqui com Rafa Matos e Mili Wonka E estamos aqui na entrada da BGS, que tá bem vazio, tá cedo E aqui já pode ver o stand da Activision Do lado ali também o jogo do Skylanders Aqui o Call of Duty Ghosts rodando loucamente, né moleque? Daqui a pouco a gente vai testar Eu não sei se eu vou conseguir filmar jogando Mas com certeza eu trago depois um mini review, beleza? Eu vou estar trazendo aí direto a atualização pra vocês E é isso aí, até daqui a pouco E aí galera, voltamos Stand do Playstation 4, galera jogando aqui na nossa frente Como vocês podem ver, né? Tem várias pessoas jogando o Playstation 4 E ali no fundo, vocês podem ver o stand da Microsoft, né? Não quero serista Mas o stand do Play 4 aqui tá bem pequeno Perto do stand do Xbox One, né? Do Xbox One você vai ficar até impressionado Dá um liga lá no fundo É toda aquela parte verde ali, ó Fechado, ó O som tá praticamente inteiro ali do Xbox One Naqueles telões do Dead Rising E aqui à direita a gente pode ver ali a Sony Store, né? Ou seja, ali já deve ter o crime A famosa loja do assalto Aquela ali, né? Ali temos mais um stand do Xbox One E aqui, ó Ali no cantinho temos o Play 4, ó Finalmente eu vou mostrar pra vocês aí Eu larguei o Milho e o Rafa ali Mas beleza, depois eu troco o CD com eles Aqui temos exposto um Playstation 4 Está aqui, ó Nessa parte frontal E aqui atrás a gente vê a cor dos controles, né? Brilhando Isso aí deve diferenciar os players e tudo mais, né? Beleza, o áudio deve tá uma bosta Me desculpem Mas é isso aí Vamos pro próximo Obrigado